Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje estou aqui no Lavras Hall acompanhando o primeiro dia de formatura do Colégio INPE. Conversa agora com o diretor Everton Pereira que vai falar um pouquinho pra gente sobre o evento de hoje. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Hoje nós estamos aqui com a formatura da quarta turma do quinto ano do ensino fundamental. O tema da nossa formatura é o mundo. Vamos mostrar o mundo para todos os nossos convidados, para todos os pais. Essa apresentação, os nossos alunos, eles vão trazer um pouquinho de cada continente. Virá primeiro a América, falaremos um pouquinho sobre os Estados Unidos, sobre Nova York. Vamos depois passar para a Europa, conhecer um pouquinho da Espanha, ir ao Egito para que a gente possa homenagear a África, depois vamos para a Ásia, vamos conhecer um pouquinho da cultura do Japão, passando pela Austrália, Nova Zelândia e finalmente voltamos à América onde nós vamos homenagear os nossos irmãos. Vamos fazer uma apresentação sobre a Argentina e finalmente todos os alunos vão poder voltar ao palco e homenagear o Brasil. Esse é o nosso evento de hoje, a nossa formatura de hoje, o nosso espetáculo de hoje. Após essa apresentação, nós teremos a entrega dos certificados, a entrega do mérito acadêmico porque o colégio valoriza muito o desempenho. O Colégio INPE em 2024 está trazendo o sistema Farias Brito, um sistema que visa performance, se focado em aprovação, um sistema que fará um diferencial para a educação em Lavras. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você